A primeira etapa do projeto agora tá pronto. A gente removeu o teto, fez um pop-up, colocou uma cama ali em cima. Depois a gente vai passar um vídeo pra vocês como é que ficou certinho o sistema. Vamos ver como é que tá, vamos ver se tá funcionando tudo certinho, se dá pra dormir bem, se é fácil de subir. Agora unscobou, ficou com som. Eles não davam pra enxergar a gente direito. Tá com som muito bonito, tá? A qualidade tá bem alta aqui. O projeto a gente tá bem curioso porque na verdade é uma coisa nova assim, né, no Brasil. São poucos os carros que fizeram e a maioria que fez foi Land Rover que a gente viu até agora. Então a gente acha que o nosso é inédito, com pop-up e com cama, né? Porque às vezes tem pop-up, mas as pessoas não fazem a cama pra dormir em cima, só fazem pra poder ficar em pé dentro do carro. Nós não, a gente quer ficar em pé dentro do carro e poder dormir dentro do carro, na cama, no pop-up e no teto do carro. É, a vantagem desse sistema é que você tá com a cama pronta, né? Baixou, já tá o cobertor lá em cima, já tá o travesseiro, já tá o lençol. Não precisa ficar montando e desmontando a cama toda hora. Dois minutos, você para o carro e tem que ter pra dormir. E o melhor ainda, se tiver chovendo, você não precisa fazer que nem com a barraca de teto. Você tem que sair, abrir a barraca na chuva, sair na chuva pra entrar na barraca, depois pegar as coisas no carro, voltar. Não, ali a gente tá tudo no mesmo lugar. Você abre o carro, você tá dentro do carro, sobe pra cama e acabou. É como se fosse uma casa de dois andares. Com acesso por dentro mesmo. É o menor motorhome do Brasil. Com acesso por dentro mesmo. Com acesso por dentro mesmo. Se inscreve aí no canal, dá o joinha pra dizer que curtiu, tá? E compartilha. E compartilha com o pessoal. Se tiver alguém que você acha que tem endereço, toma aí. Agora nós vamos fazer o almoço. É, então vamos fazer o almoço aqui pra gente falar aqui. Valeu. E compartilha com o pessoal.